Olá amiguinhos do Taikids! Estamos aqui com mais um episódio diário de viagem das shoppings. O episódio de hoje é opiniões diferentes. Oi Chicleia, tudo bem? Já está quase na hora de um desfile. A Jessica que já chegou? Sim Marimenta, ela já está retocando a maquiagem. E o penteado que ela fez ficou bom? Você viu? Ah, ficou sim, ficou ótimo. A propósito, já vou chamá-la, porque nós temos que pegar o táxi que já vai chegar em 5 minutos. Ai, nem acredito que consegui chegar em tempo. Enfim, deu tudo certo. Jessica, você já está pronta? Sim Chicleia, ainda deu tempo de retocar a maquiagem. O cabelo nem mexi, porque eu acho que está bom assim mesmo. Sim, sim, está bem legal. É, mas foi uma turbulência ontem, sabe? Não gosto nem de lembrar, mas o bom é que eu consegui falar com aquela minha amiga e pedir perdão a ela. Afinal, a Marimenta tem toda razão. Nós não podemos sair de casa e nem mesmo dormir quando a gente está, digamos que de mal com uma outra pessoa, ou de escondor e ainda está com um pouco de rancor no coração, né? É verdade, Jessica, precisamos sempre viver em paz. Oi, Jessica, que bom que você chegou em tempo. Estou bem contente. Ixi, vou precisar colocar minha diária no lugar. Está caindo. Ai, 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 já estou tão nervosa. Já estou preocupada com esse desfile. Não precisa ficar preocupada, Marimenta. Tudo vai dar certo. Até eu, que passei por um monte de dificuldades, estou aqui. Imagina você. Tudo vai dar certo. Confia em Deus. É verdade, Jessica. Estou bem contente que você tenha chegado. Jessica, seu penteado ficou muito bonito. Você fez sozinha? Não, Chicléia. Por incrível que pareça, quem me ajudou a fazer o penteado foi aquela minha amiga que eu tinha conversado contigo, que a gente tinha discutido. Hã? Sério mesmo? Sim. Na verdade, ao invés de ligar, eu fui até a casa dela, para a gente poder resolver aquela situação. Nós não brigamos, mas... É... Eu acabei desrespeitando um pouco, porque eu não concordei com a opinião dela sobre alguns assuntos que a gente estava conversando. Hum... É... A melhor coisa que você fez mesmo foi ter se humilhado e pedido perdão. Verdade. E eu pedi perdão e ainda fui abençoada por ela, porque eu estava passando um trabalhão para arrumar esse meu cabelo sozinha. Não estava conseguindo. Mas aí, depois a gente orou junto e ela acabou se oferecendo para ajudar a arrumar o meu cabelo. E eu fiquei muito feliz com isso. Que bom, Jessie Cake. Poxa, estou muito feliz. Ai, meninas, agora... Já roubei minha tiara. Já estou pronta para o desfile. E não vamos esquecer, o táxi já está quase chegando. As nossas shoppings, elas vão direto lá para o local de desfile, é isso? Sim, Marimenta. Algumas já estão lá. Nós só vamos levar as nossas favoritas. Essas estão aqui no hotel e vão com a gente de táxi. Ah, sim, sim. Marimenta, você sabia o que a Jessie Cake me falou? Hã? O quê? Não sei. Eu tive que sair para arrumar a tiara. Eu não ouvi tudo que vocês conversaram. Então, olha só que lindo ficou o penteado da Jessie Cake. E sabe quem ajudou ela a fazer? Quem? Será que é essa pessoa que estão pensando? É, eu acho que é sim. É aquela amiga que elas tinham discutido, lembra? Aham, lembro. Então, depois que a Jessie Cake foi lá na casa dela, pediu perdão, ela ajudou a Jessie Cake a fazer o penteado. Ela ajudou a Jessie Cake a fazer este lindo penteado. Ah, que legal! Isso me deixa muito feliz. Que bom, Jessie Cake. Realmente, eu creio que foi Jesus que falou o meu coração para eu ligar para você naquela hora. Olha que bom, como isso te ajudou. É mesmo, Marimenta, foi muito bom o que você fez. Aquela orientação sua me ajudou muito. Eu acredito que, se você não tivesse ligado, talvez hoje eu nem estaria aqui com vocês. Amiga de verdade, é para isso. Devemos ajudar uns aos outros, né? É mesmo. Então, eu lembrei da história de Paulo e Barnabé. Hum, mas pode lembrar eu de novo o que aconteceu com eles mesmo? Paulo e Barnabé eram missionários. Eles amavam Jesus e trabalhavam juntos falando sobre Jesus em muitos lugares diferentes. Ah, é verdade. Eu lembro um pouco, mas continua, continua. Faz tempo que eu li essa história. Eu não sei ela inteirinha. Então, Jessie Cake. E passou muito tempo que Paulo queria voltar lá para as cidades que ele já tinha visitado. Chegou um dia que Paulo e Barnabé também discutiram. E como eles não chegaram a um acordo, eles decidiram que a única solução para eles seria se separarem. Hã? Como assim? Então, Barnabé levou o sobrinho dele, que era o João Marcos, e foi lá para a ilha de Chipre. E Paulo escolheu um outro amigo, que era Silas, e começou a sua viagem para a Síria. Ah, é verdade. Agora estou recordando. Eu já tinha lido isso na Bíblia, só que não lembrava bem de todos os detalhes. Então, Jessie Cake. Não importa o quanto duas pessoas amem a Deus, elas podem ter opiniões diferentes. Em nossa história, Paulo e Barnabé deixaram de viajar juntos como solução para o problema. Mas Deus deu novos amigos a cada um deles e os abençoou no trabalho de compartilhar a história de Jesus. Ainda bem que a discussão que eu tive com aquela minha amiga não foi assim tão difícil como a de Paulo e Barnabé. E nós ainda continuamos sendo amigas. Jessie Cake, o que devemos ter na nossa mente é o seguinte. Nós podemos falar bem dos outros, mesmo que tenhamos opiniões diferentes. Deus ainda pode nos usar para fazer o seu trabalho, assim como Paulo e Barnabé. Verdade, Chicléia. Deus é bom em todo tempo. Meninas, meninas, o táxi chegou. Vamos pegar nossas Shopkins. Vamos. Se não, podemos nos atrasar. Vamos, Chicléia. Preciso de ajuda. Jessie Cake, quer ajuda com as bolsas? Ah, eu consigo já levar sozinha, Marimenta. Obrigado. Então vamos logo. Estão indo. E as Shopkins? Vão vim depois? Algumas já estão no carro, Chicléia. Venha comigo. Calma aí, Marimenta. Nem todas estão no carro. Eu vi Shopkins brincando lá no chão. Jessie Cake, já peguei a sua bolsa. Fica de olho nas Shopkins. Tá bom, Chicléia. Vai indo que eu tô cuidando delas. Vamos, amigos! Vamos, amigas! Êêêêê! Vamos! Vamos, vai começar o desfile, vai começar o desfile Vamos gente, vamos, o taxi já chegou Ai, calma Marimenta, fica calma Você está muito apressada, já estamos indo Ai gente, eu estou apressada e nervosa Fica confiante, não precisa ficar tão nervosa assim Vamos pessoal, vamos indo Amiguinho, nós já estamos a caminho do evento Não perca o nosso próximo episódio E se você gostou desse vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal e ative as notificações Para você não perder nenhum vídeo Tchau amiguinho Tchau